Oi, meu nome é Evelyn, moro aqui no bairro Jardim Recó, faço biscuit, vendo tampas, vendo Guaraná por decopagem, tá? Quem quiser adquirir alguns produtos meus, faço chaveiro, faço pote, faço sopa de bolo, papinha de neném, quem quiser adquirir algum produto meu, é só me seguir no meu Facebook, Evelyn Aparecida, meu Instagram é Brincalisto, meu YouTube é Brincalisto, tá? Meu telefone é nove, é onze, nove, oito, três, cinquenta, trinta, quarenta e um, tá? E esses são os meus trabalhinhos, ó, que eu já fiz, tá vendo, ó? E faço meus biscoitos, né? Ó, tá? Cigrão, ó, tá? Aí vem no tampas, assim, ó, pra vidro, tá bom? Ó, vidro pequeno, médio, grande, qualquer tamanho, não vem no tampas, tá bom? Ó, biscuit também, ó, tá vendo? Então tá, é só isso, muito obrigada a todos, que Deus abençoe, beijo!